o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está criando carros mod de muito fácil rapaziada exatamente isso tem aquele velho time tem um time envolvido assim não acertar o time não vai mas dá para fazer e é o que tá tendo tá bom após a atualização de hoje galera aparentemente aí né não teve gritos tomaram hotfix aparentemente tá bom esse tem muita coisa aí duplicação tá funcionando o de criar carro para carro tá funcionando tá eu vou mostrar essa versão aqui para quem tem o bandido moda de tá bom galera para quem tem um bandido moda de pode fazer esse grito que eu vou mostrar agora e quem não tem o bandido moda de eu vou deixar o link tá passando aí em cima aí tá do lado direito da tela aí tá bom superior e vou deixar no final desse vídeo método de você está criando bandido moda de também continua funcionando ok então hoje pela rockstar aí temos esse novo carro aqui tá bom é o imorgon beleza lançado aí que está lá no site da legendária tá bom galera com o preço salgado mas é um carro bonito sim e para quem é glitter ou não vai chorar por causa de grana tá bom então vamos estar mostrando aqui para vocês tá bom caramba o filho ela voltar aqui e assumiu não é este carro aqui ó tá certo 2 milhões 165 mil é o novo carro é um carro bem bonito ele tem uma frente bem agressiva aí também tem ali a parte traseira do carro também é bem bacana eu achei um carro bem bonito tá bom então vamos lá vou mostrar aqui para quem tem o rc bandido moda de como que você vai fazer para deixar o seu carro que você quer qualquer carro que você queira deixar ele moda de usando o rc bandido tá bom então mais uma vez quem não tem o rc bandido irmão não tem o rc bandido não vou deixar o link aí no final desse vídeo tá bom acessou a mecânica aqui da arena war vai precisar da arena war e dos três mecânicos ali eu falo três não é três mas compra logo os três que você vai uma hora outra você vai precisar dos três mecânicos tá bom então vai lá no site da arena war compre os mecânicos tá e aí vem aqui na área da oficina da arena war tá bom pessoal larga o carro aqui simplesmente vem aqui dá uma seta para a direita sai tá bom outra coisa né a minha restauração está no bunker nasci na seção no bunker e vim para a arena beleza tem que nascer lá no bunker e vim para a arena tá bom agora a gente vem aqui pessoal acessa o carro a vamos segurar start ou option se tiver no ps4 solta e seta para a esquerda rapidão solta e seta para a esquerda vamos lá ó não foi ele vai se for muito cedo ele sai do carro se for muito tarde ele vai lá para a vaga dele tá bom então você vai fazer isso entra no carro segura start solta e seta para a esquerda não foi a bom tem que ser quase ao mesmo tempo galera quase ao mesmo tempo essa aqui é a pior parte que tem o grit essa daqui que tem que ter um time aí envolvido não não consegue fazer tá bom mas é só ficar tentando aí uma hora pega o esquema eu acho esse grit uma merda esse método aqui pra mim é uma bosta mas tem muita gente que e tem facilidade e consegue fazer aí é bem de boa pra mim ele é muito chato preferia muito ele o do gerald que tinha menos tinham menos time envolvido do que esse método aqui tá bom então vamos tentar aqui vamos lá e aí pessoal quando der certo o carro vai mostrar que tá indo lá para vaga dele e aí o personagem sai né com o menu aqui aberto correndo assim igual louco a gente fica em primeira pessoa tá e faz ação do jogador ó fiz ação do jogador pronto quando a gente vai ver lá o carro já vai estar com a tonagem do bandido moda tá bom galera olha aqui da que bacana que ficou pegou o interior ali puro red tá certo por causa ali do capacete do bandido se você troca o capacete do bandido o interior do carro muda também tá bom só para você saber para quem não sabe e tá aí galera agora é só fazer a alteração tá nesse carro aqui ele tem uma tonagem full completa vidro verde placa em oncton total ali que eu já deixei no bandido aí aí é só vocês aí é a ter um pouquinho de paciência e fazer tá bom o método aí tá chatinho mas é o que tá tendo no momento tá bom faz uma pequena alteração vou deixar esse aerofólio aqui mesmo e é isso aí galera tá bem facinho tá bem de boa arrebenta no botão de like se você for não for inscrito chegou aqui por acaso seja muito bem-vindo se gostar do conteúdo se inscreve e ative o sininho das notificações beleza e para você que tá comigo há mais tempo deixa aquele like para dar aquela fortalecida e eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto